O Portal da Fama, capítulo 7 Rita Pereira Olá, boa tarde, senhoras e senhoras Um só a Luzana Correia E espero que esteja tudo bem com todos vocês E porque hoje é domingo É dia de mais um capítulo do Portal da Fama Onde vou falar sobre muitas estrelas da música Teatro, cinema e televisão Sendo elas nacionais e internacionais Ainda não vos tinha dito isso antes Mas os primeiros dez capítulos São dedicados aos artistas lusófonos Maioritariamente portugueses Ainda teve um estrangeiro Bem lá no início da série Hoje o sétimo capítulo é sobre Rita Pereira Espero muito que gostem do vídeo Fiquem para ver Biografia O seu nome todo é Rita Andréia Martins Pereira Nasceu em Carcavelos Nasceu em Carcavelos No dia 13 de março de 1982 É uma atriz, modelo e representadora De televisão portuguesa Rita Pereira Muito embora tivesse nascido em Portugal Chegou a morar em Toronto No Canadá Dos três aos seis anos Já que tem lá a família Já adolescente arranjou emprego Numa pizzaria Também foram seccionista Na rádio tropical Onde tinha um pequeno programa Também coadonava esses empregos Com as funções de promovedora e modelo Almejava ser bailarina Mas escolheu algo Que lhe desse mais segurança Frequentou então A escola nova apostólica E depois graduou-se em jornalismo E comunicação Dentro da publicidade Na Universidade Autónoma de Lisboa Rita também praticou Balé clássico durante sete anos E posteriormente dedicou-se À dança de jazz Dança contemporânea Reggae e Hip Hop Danças latinas Dança do ventre E danças brasileiras Rita nos sete aos de nove anos Foi escuteira no grupo AEP 150 de São Miguel das Encostas Em 2001 Rita começou a trabalhar na SIC Como apresentadora do programa SIC Altamente Em 2002 Entrou no genérico da novela Coração Malandro Em 2003 Iniciou-se na apresentação Na novela Saber Amar Onde interpretou o papel de Patrícia E no mesmo ano Participou na novela O Teu Olhar Onde fez de concorrente Da Miss Praia Pertencendo ao elenco adicional Ainda entrou em Queridas Feras Onde fez de Vanessa Em 2004 Faz uma participação na série Uma Aventura Interpretando a personagem Lucy De 2004 Em 2005 Entrou na segunda temporada De Morangos com Açúcar Da TVI Onde interpretou a vilã Soraya Rochinha De 2005 a 2006 Entrou na novela Date Quase Tudo Onde fazia de Vera Capelo De 2007 a 2007 Protagoniza a série Doce Fugitiva No papel de Maria Estrela Santos Estrolinha De 2007 a 2008 Rita Teve uma participação especial Na novela Fascínios Onde interpretou a personagem Caliba Azur Em 2008 Rita Participou no episódio Noivas de Maio Da série da SIC Casos da Vida Onde interpretava o papel de Diana De 2008 a 2011 Rita foi jurada no concurso Uma Canção para Ti De 2008 a 2009 Protagonizou a novela Feitiço de Amor Onde fazia de Alissa Rodrigues Santos De 2009 a 2010 Protagonizou a novela Meu Amor Onde fazia de Carmelinda Fontes Mel A referida novela Ganhou o Emmy Internacional Na categoria De Melhor Novela Em 2011 Rita apresentou O programa Canta Comigo Ao lado De Nono Aero De 2011 a 2012 Rita foi a vilã Helena Borges Da novela Remédio Santo Em 2012 Entrou no bairro E fez de Isabel Que era a polícia No mesmo ano Integrou o elenco De Morangos com Açúcar O filme Onde interpretou A mesma personagem Soraya Já em 2013 Dançou na primeira edição Do concurso Dança com as Estrelas Nesse mesmo ano Integrou o filme Sei lá De Joaquim Leitão Onde fazia de Odete De 2013 a 2014 Rita protagonizou A novela Destinos Cruzados Onde fazia de Fernanda Moreira Nanda Em 2014 Rita Pereira Voltou ao concurso Dança com as Estrelas Desta vez Como apresentadora De Bastidores De 2014 a 2015 Teve a sua participação Na novela Jardins Proibidos Sem personagem De 2015 a 2017 É a única mulher Nas três temporadas Onde fazia de Luana da Silva Sendo vilã Nas duas primeiras temporadas E protagonista Já na terceira Em 2016 Em 2016 Reita-se uma apresentação Com a desmovanda Do programa Juntos Fazemos a Festa Já em 2017 Já em 2017 A júri no programa Let's Dance Vamos dançar Saltando no tempo Até 1 de outubro de 2018 Dia em que Dia em que fora notificado Que Rita iria apresentar A quarta edição Do programa Dança com as Estrelas Juntamente com Pedro Teixeira E queria começar Em dezembro No mesmo ano Em 2019 Rita participa No filme Portugal Não está à venda De André Badal Onde interpretava A personagem Sara Entre 2019 E 2021 Trabalhou Nos programas Em 2019 Apanha-me Se puderes Outra vez Ao lado De Pedro Teixeira No mesmo ano A tua cara Nome É estranha Como Jurada Em 2020 Dança com as Estrelas Quinta edição Como apresentadora Quando Jovando Com Pedro Teixeira De 2020 Até agora Somos Portugal Portugal na TVI Todos por todos Missão Continente E Somos Natal Onde se assume Como apresentadora Em 2021 Atualmente Em família Sozinhos em casa Como atriz Parabéns Portugal Como apresentadora De Exteriores E All Together Know Onde é júri Se gostaram Do vídeo Subscrevam-se Ativem o sininho Das notificações Deixem o vosso like E partilhem Com os vossos amigos Muito obrigado Por vir Até aqui Até o próximo vídeo E as notificações Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma